Até quando você vai resistir? Até quando pensar em desistir? Até quando não mais querer ouvir A voz de quem um dia amou? Desespero, angústia e solidão Tomam conta deste teu coração Aos teus olhos parece ser o fim Mas ouça a voz do teu Senhor Que ouve agora o teu clamor Vem e entrega o teu ser Vem mais uma vez Render-se aos pés Do bom e amável Salvador Vem e entrega o teu ser E mais uma vez A luz do sol Trará o novo amanhecer De um Deus que vai além Até quando você vai resistir? Se agora Jesus está aqui E ele chama Sem nada lhe julgar E apenas olha com amor E espera a sua decisão Vem e entrega o teu ser Vem mais uma vez Render-se aos pés do bom E amável Salvador Vem e entrega o teu ser Vem e entrega o teu ser E mais uma vez A luz do sol trará Um novo amanhecer De um Deus que vai além De um Deus que vai além Chegou o tempo de entregar-se Sem reserva a ele Aceite agora o seu amor Vem e entrega o teu ser Vem e entrega o teu ser Vem e entrega o teu ser E mais uma vez A luz do sol trará Um novo amanhecer De um Deus que vai além Além Até quando você vai resistir? Vem e entrega o teu ser Jesus está aqui